Toma, 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 Tom Com voítou barra é a cadeira domita tábena Cicaristão da Cicaricaducada profunda só soco na nuca puxando de cabelo e tapar na bunda cuixao de cabelo e tapa na bunda Um chão de capirueta para tudo DJ Pauline de novo Aí cê gosta né? Hoje tu vai tomar cadeirada, tu dá pena Tomar dança em pena Hoje tu vai tomar cadeirada, cadeirada, cadeirada Cadeirada, tu dá pena Hoje tu vai tomar cadeirada, tu dá pena Hoje tu vai tomar cadeirada, tu dá pena Quanto vai ter sem pena, quanto vai ter sem pena Hoje tu vai tomar cadeirada, tu dá pena Cazuca, duca da profunda, só soco na nuca Puxando de cabelo e tapar na bunda Cazuca, duca da profunda, só soco na duca Puxando de cabelo e tapar na bunda Puxando de cabelo e tapar na bunda Puxando de cabelo e tapar na bunda DJ Pauline de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? É bebe, é bebe, é bebe, é bebe Que... Puxando de cabelo e tapar na bunda Puxando de cabelo e tapar na bunda Lembrando de cabelo e tapar na bunda